Abertura Agradeça esse bunda mole aqui do seu empresário Ao Fabinho também Fabinho, você tá fudido Há 7 anos eu tô no funk, sou compositor de vários MC Ajudei muito, mas esse foi o único que me ajudou Esse é gente boa demais Já botei dinheiro no bolso de todo mundo Agora é hora do nosso, né Fabinho Então vamos fazer o seguinte Você vai botar dinheiro agora, sabe no bolso de quem? Do DJ Piu Piu Porque os vídeos tá no canal dele no Youtube Monetize e manda pro meu e-mail lá em Piu Piu Então canta pra nós agora No encontro de MC Pra toda piranha MC Eu vou mandar desse jeito assim, hein Me procura todo dia Me procura toda noite Mensagem no Facebook Mensagem no iPhone Eu falhei assim pra ela Mulher assim não dá E aí Jota, BW Dadi, amo vocês Eu não tenho paciência Pra frescura de piranha Não tenho paciência Pra frescura de piranha Se quer me dar Fala logo e não fica de manha Fala logo e não fica de manha Fala logo e não fica de manha Que eu não tenho paciência Pra frescura de piranha Mas eu não tenho nada contra as piranha O MCTT ao contrário disso Ama as piranha Porque aquela que fortalece no final da balada Dá sem frescura Não tem causada É só papo reto E é por isso que eu fiz essa daqui Que o Baianinha adora É ou não é E se for assume Ser piranha não é dom Ser piranha é costume É ou não é E se for assume Ser piranha não é dom Ser piranha é costume Ativado no Facebook MCTT Estamos chegando pesado E eu e Z Eu vou ter que te mandar a nova Manda aí parceiro Eu sou um cara que gosta de falar muito de piranha É mesmo, eu tô vendo Porque é a realidade do mundo O mundo tá perdido E quem tá tendo filho e mulher agora Tem que se preocupar pra caralho Aí eu tive que te mandar desse jeito assim Mete mala no Face Mas na rua é piranha Mete mala no Face Mas na rua é piranha Amor, tu engana eles Mas a mim não engana Mete mala no Face Mas na rua é piranha Mete mala no Face Mas na rua é piranha E amor, tu engana eles Mas a mim não engana Ó Moleque manda pesada aí também Eu sou um cara que nem você Tenho várias composições aí na boca de vários MCs aí Não vou citar nome Também tem que chegar a nossa hora, né parceiro? E essa aqui é minha música nova Mas eu quero que você canta comigo um pedacinho assim, ó Novinha safadinha Realiza o meu desejo Novinha safadinha Realiza o meu desejo Chama suas amiguinha e vem escorregar no levo Chama suas amiguinha e vem escorregar no levo Tá bom demais Tá maravilhoso Tá bom demais Tá maravilhoso Vem escorregar no levo Com esse bumbum guloso Tá bom demais Tá maravilhoso Vem curtir teu cu, eu sei que a gente faz amor gostoso Tá bom demais Tá maravilhoso Da hora mesmo, moleque Como que faz pra te encontrar nas redes sociais Pode procurar em todas, tá MCTT Acha fácil E se o Fabinho tá investindo É porque tem talento O Fabinho não é bobo não Moleque é brabo pra caralho Obrigadão Nitro Light Valeu Patrick Valeu, tamo junto E aí Jota Vamos beber uma cachaça, cara O Jota não pode não Pô, o moleque é doido demais Gente boa MCTT Fabinho, desculpa a brincadeira aí Falou Fabinho Mas o Fabinho é tipo irmão pra mim, rapaziada O que vai ter de br곳 Oamas É que seu granito Alô Ai te ouvir É isso Que Stacy Que Deus